Bem-vindos a mais um Opinião Gamer do canal Marcelos Gamer Eu sou o Marcelos Gamer e esse vídeo aqui é para falar sobre a infeliz matéria da Rede Globo que passou no final de semana sobre jogos online e o visto em jogos Eu vou deixar essa matéria aqui no link da descrição do vídeo para vocês verem e terem sua opinião Mas ela taxa os jogos online como responsável, quase como se fosse uma droga viciante a qual leva as pessoas a crime Então pessoas que precisam ser internadas 8 meses para se livrar do vício transtornos psicológicos que psicólogos e psiquiatras tem que cuidar pessoas que gastam 500 mil reais em games Meninas sem noção que tiram a roupa em troca de benefícios dentro dos jogos Galera, e aí é uma matéria que saiu no Brasil inteiro para um público leigo para fazer sensacionalismo Rede Globo fazendo sensacionalismo e que induz a população leiga a pensar que videogame é uma coisa perigosa que induz ao crime tão viciante quanto drogas e num Brasil aonde o videogame é taxado ao mesmo nível de arma de fogo e bebida isso não ajuda em nada a indústria nacional de games a florescer para a Rede Globo fazer uma matéria sensacionalista Há casos como esses devem haver sim em 0,0 não sei quantos por cento dos brasileiros que jogam videogame eu mesmo e se eu achar esse vídeo eu vou colocar na descrição do vídeo eu mesmo já fiz um vídeo falando sobre uma época que eu era muito viciado em games e as consequências disso e eu falando para a galera tomar cuidado mas daí e eu vou colocar esse vídeo na descrição do vídeo se eu achar assistam também mas daí dizer que induz ao crime striptease quem é que tem 500 mil reais para gastar no videogame? deve ser uma família de um político que roubou a população brasileira só pode ser entendeu? só pode ser para ter 500 mil reais e está de boa estava dando entrevista não, eu gastei 500 mil reais no videogame e está lá de boa dando entrevista entendeu? e aí deve ainda ter mais para gastar do dinheiro que deve ter sido roubado da população brasileira da classe política então é um absurdo uma matéria dessa que induz a população brasileira acreditar nisso que videogame é uma coisa como droga e que induz ao crime usando exemplos extremos de uma parcela ínfima do povo que joga porque exemplos extremos a gente tem em tudo eles poderiam ter feito uma matéria sobre exemplos extremos de mulheres que gastam todo o seu dinheiro comprando sapato em shopping deve ter exemplos extremos ou exemplos extremos de homens que gastam tudo em bebida se vai fazer uma coisa de exemplo extremo então usar exemplos extremos como se fosse o normal da indústria dos games e dos jogadores de games online como se isso fosse o normal sem escutar o outro lado foi realmente um absurdo a Rede Globo ter feito uma matéria tão tendenciosa dessa forma eu poderia citar vários exemplos aonde os jogos são usados na educação aonde os jogos são usados na reabilitação aonde os jogos são usados no desenvolvimento aonde os jogos são a razão principal para a interação social de várias pessoas que acabam fazendo amizade e até casando e tendo filhos muitas crianças e bebês existem hoje por causa dos jogos online de casais que se casaram e tiveram filhos porque se conheceram em jogos online e detalhe não são casos extremos é a maioria dos casos então dizer que o normal é a pessoa fazer striptease gastar 500 mil reais ou se internar por causa do vício do game e fazer a população acreditar nisso coitado do moleque que paga 18 reais na mensalidade dele do World of Warcraft que a família dele vai encher o saco dele agora enquanto o pai gasta muito mais em bebida ou a mãe em sapato no shopping e fica enchendo o saco do moleque que gasta o seu 18 reais para jogar o WoW mensalmente vai rolar porque foi uma matéria que saiu para o grande público para o público leigo e totalmente tendenciosa eu lamento esse acontecido eu lamento realmente a Rede Globo ter feito uma matéria tão sem profissionalismo falta de ética jornalística em ver os dois lados da moeda ou os três ou quatro lados da moeda entendeu e fazer uma matéria tão tendenciosa assim lamento mesmo é a minha opinião deixe a opinião de vocês aí nos comentários do vídeo assine o canal se não for inscrito muito grato pela audiência Marcelo dos Gamer agradecendo e se despedindo beijando a todos e que a força esteja com vocês até o próximo Opinião Gamer valeu